O Comum acabou de decidir na sua cimeira que perante o quadro a que assistimos no país e na administração pública, um quadro de empobrecimento dos trabalhadores, de degradação dos serviços da administração pública, decidiu convocar uma greve nacional para o próximo dia 17 de março, que contará com todos os setores da administração pública. Será um grande dia de greve a anteceder, um grande dia de uma manifestação nacional promovida por outra estrutura, que é a CGTP, da qual fazem parte a esmagadora maioria dos nossos sindicatos. Portanto, neste quadro de ataque aos direitos dos trabalhadores, o que decidimos foi avançar no caminho da luta, marcar esta jornada de luta, que será com certeza um momento para o Governo perceber aquilo que é o descontentamento dos trabalhadores, da administração pública e a necessidade que tem de alterar as suas políticas.